Doze dias de viagem, seis localidades visitadas, mas uma só realidade, a escassez de tudo. Foi isso que o arcebispo metropolitano de Maringá, Dom Anuar Batiste, encontrou em sua primeira viagem para Guiné-Bissau. Ele viajou acompanhado do padre César Braga da Arquidiocese de Londrina. A primeira impressão minha é de abandono, pobreza, de falta de tudo. Falta água, falta luz, o povo vive de um comércio todo improvisado, na rua, não existe uma organização, não existe asfalto, não existe luz. Isso é na capital, que é a Guiné-Bissau, que tem uma população de 300 mil habitantes. Na bagagem, eles levaram centenas de remédios para doação, tudo arrecadado em Maringá. Além disso, um grupo de casais da Arquidiocese organizou um jantar beneficente para arrecadar recursos para a construção de um muro no hospital de Bafatá. Tem um pequeno hospital, que não é da missão, é um hospital público, mas que está envolvido a missão nesse hospital, que necessitava de um muro para defender os animais. Inclusive, naquele dia que nós fomos visitar, nós encontramos dois porcos e galinhas dentro do pátio do hospital. Não tinha proteção, eu levei o dinheiro que vai ser suficiente para fazer o muro desse hospital, mas quem é que vai fazer é a missão Paulo VI. São os nossos missionários brasileiros que vão coordenar este trabalho. Dom Anuar visitou a escola Santa Mônica, que fica em Bolama. Essa escola recebeu recursos pessoais do padre Geraldo Schneider, da Arquidiocese de Maringá, que faleceu em 2017. Foi um gesto totalmente caritativo, solidário com Dom Pedro Zilli, nessa cidade onde falta tudo. onde vive um abandono completo. E nessa colaboração com Dom Pedro, ele se deu um pouco de dinheiro que ele tinha, e já imediatamente Dom Pedro construiu três salas para o infantil. E quando ele viu as fotos do infantil, ele disse assim, não, mas eu quero continuar colaborando. E aí, na sua colaboração, construíram mais quatro salas para o liceu, que ele chama assim, seria o secundário. Então, nesse sentido, é um gesto caritativo do padre Geraldo, que marcou aquela foto dele, venerada por todo mundo, porque, para eles, ter uma sala de aula é tudo. Não tem biblioteca, não tem sala de computação, não tem energia elétrica. Então, mas aquela juventude ali, com um único caderninho, aprendendo naquele quadro negro, com giz, enfim. Então, eu acredito que nós temos muito a colaborar com esses nossos irmãos. O arcebispo visitou também a missão mantida pelo Regional Sul 2 da CNBB, que fica na cidade de Quebo, e um projeto que acolhe mulheres grávidas e crianças recém-nascidas. A Unicef oferece o leite para essas crianças, para esse tipo de criança, nessas fases recém-nascidas, até os primeiros meses. A irmã mostrou algumas fotos de crianças que nasceram em casa, mas que, depois de dois, três meses, trouxeram que era só pele e osso. Nada, estava ali aquele cadáverzinho. E o tratamento, elas ficam ali três, quatro, cinco, seis meses na casa. Depois de quatro, cinco, seis meses, a criança está gordinha, bonitinha, assim. Então, ela põe a foto, como chegou e como saiu. É impressionante de ver como a casa das mães é uma bênção. Um dos momentos mais marcantes da viagem para Dom Anuar foi a lição aprendida com uma religiosa missionária. Ela dizia assim, seu bispo, para fazer missão, precisa de três coisas. Perna, braço, mão e joelho. A perna, para você ir ao encontro das pessoas que estão precisando de você. Mãos, para você poder amar e servir. E joelho, para orar. Porque sem oração, não acontece missão. Na vontade, no desejo, na proposta do Papa Francisco, não se faz missão sem perna, sem mão e sem joelho. Amar como Jesus amou, olhar como Jesus sonhou. Amar como Jesus sonhou. Dijar como Jesus viveu. Transcrição e Legendas Pedro Negri